Canal do Fábio Fiderics, olha a bomba pintando nesse vídeo, preste muita atenção porque eu vou falar de Copa Sul-Americana Pois é, nos últimos dias surgindo informações, tanto no portal R7 lá do jornalista Flávio Rico como também pintou aí no Notícias da TV do Gabriel Vacker primeiro com Flávio Rico, agora com Gabriel Vacker e outros portais também estão informando que poderemos ter, o que parecia impossível, pode acontecer agora Copa Sul-Americana, final entre São Paulo e Independiente e Del Valle que vai rolar no dia 1º de outubro, um sábado, 5 da tarde, em Córdoba, na Argentina um dia antes do primeiro turno das eleições no Brasil, que vai acontecer no dia 2 de outubro, no domingo pode ter TV aberta no início, as primeiras informações eram de que a Globo estava na parada a Globo e o SBT, mais uma disputa entre SBT e Globo, Globo e SBT já aconteceu isso naquela licitação pela Libertadores América a América Globo ficou com a Libertadores, recuperou na Libertadores por 4 anos por 4 anos também, contrato do SBT com a Sul-Americana aquele prêmio de consolação que a gente comentou aqui, mas que é muito legal né você vê, São Paulo e Independiente e Del Valle fazem a final desse ano se a SBT tiver sorte aí a partir de 2023 sempre, né, quem sabe aí com brasileiros disputando a decisão grandes equipes do nosso futebol seria fantástico para o SBT não é a Libertadores, a Sul-Americana mas é a segunda competição mais importante da América do Sul, né o pessoal chama de Série B, né Série B da América do Sul mas dá vaga para a Libertadores na próxima temporada é um troféu internacional, queira ou não queira é uma conquista importante São Paulo que já tem, né, uma Sul-Americana pode conquistar novamente então é isso, né, todo mundo sabe que é a Comebol TV que faz a transmissão com exclusividade, né que é, quem tem os direitos na verdade, né são a Sky e também a Claro Sky e Claro detêm os direitos aí, essa Comebol TV formada com profissionais da Band, né da TV Bandeirantes isso em TV fechada quer dizer, o cara tem que assinar, né a Sky tem que assinar a Claro tem o Pay Per View se bem que na semifinal São Paulo e Atlético Goianiense foi liberado o sinal, né da Claro, da Sky não precisou, né, pagar para assistir o jogo foi de graça, digamos assim, entre aspas, né mas agora seria muito bacana eu sou sempre a favor da TV aberta, cara não tem jeito a gente sabe que o mundo mudou aquela coisa toda mas nada como TV aberta para a transmissão de eventos esportivos de futebol de Fórmula 1 seja o que for, né acho muito bacana estou torcendo para que isso aconteça para que isso realmente dê certo mas a informação agora, né as informações que estão chegando agora é que a Globo talvez não consiga fazer essa transmissão por quê? porque no sábado, dia 1º de outubro um dia antes do primeiro turno das eleições a rodada do brasileiro foi antecipada então a Globo, ela tem transmissão ela vai fazer a transmissão pelo menos, é... tem esse direito, né de fazer a transmissão no sábado dos jogos da rodada do campeonato brasileiro e aí como é que fica? 5 da tarde tem a final da Sul-Americana como é que a Globo vai fazer? vai colocar futebol 4 horas? vai ter que... ou fazer uma rodada dupla, né começar as 3 horas com o brasileiro e depois as 5 da tarde a Copa Sul-Americana final São Paulo Independiente Del Valle? será que vai fazer uma rodada dupla? a Globo que tem todo esse cuidado, né com a sua programação diferente do SBT diferente do SBT porque segundo as informações o SBT está muito próximo de fechar o acordo com a Comebol para a transmissão dessa final São Paulo Independiente Del Valle o SBT já não tem todos esses compromissos com a programação ainda mais no sábado se fosse domingo a coisa seria diferente mas no sábado, meu amigo não haverá nenhum problema para o SBT fazer essa transmissão vai ser muito legal vai ser um super de um aperitivo já, né porque a partir do ano que vem serão 4 anos de exclusividade em TV aberta no Brasil da Copa Sul-Americana pelo Sistema Brasileiro de Televisão estou aqui na torcida para que tenha a TV aberta pode ser a Globo? pode se a Globo conseguir de repente a Globo pode deixar de transmitir o Campeonato Brasileiro mas aí tem os compromissos, né os compromissos com os patrocinadores tal aí vai ter que fazer um acerto lá a TV Globo em TV fechada também existe uma forte possibilidade da ESPN fazer a transmissão olha só que legal a ESPN também pode entrar na parada para fazer a transmissão desse jogo entre São Paulo e Independiente deu vale a grande final da Copa Sul-Americana 2022 lá na Argentina em Córdoba é claro Comebol está querendo visibilidade aumentar o seu público para a Copa Sul-Americana claro que a partir do ano que vem tem o SBT aqui no Brasil 4 anos de contrato mas por que não já trazer essa final em TV aberta para aumentar realmente a sua audiência o seu alcance o seu público promover mais ainda a Copa Sul-Americana então essa é a ideia da Comebol segundo os sites estão informando os sites especializados em direitos de transmissão em mídia esportiva então vamos aguardar assim que bater o martelo se realmente o SBT fechar ou de repente pintar a Rede Globo a gente informa aqui no canal essa é a grande bomba a grande novidade quando São Paulo chegou à final foi confirmado São Paulo na final contra Independiente Del Valle eu pensei não é possível que nenhuma TV aberta vai fazer mas não tem como porque a exclusividade da Comebol TV é claro que também tem a questão dos patrocinadores que já pagaram essa transmissão exclusiva da Sky da Claro mas vai ter que ter uma negociação vão ter que se ajeitar ali mas no final tudo dá certo meu amigo não é uma ajeitada aqui outra ali você sabe como é que funciona as coisas estou acreditando sim mas provável que seja no SBT mas pode de repente pintar uma Rede Globo também deve ter TV aberta isso é praticamente certo para essa final entre São Paulo e Del Valle final da Copa Sul-Americana nesse ano de 2022 uma bomba ninguém acreditava mais mas pintou TV aberta para São Paulo e Del Valle tomara 90% fechado assim que tiver a confirmação a gente traz aqui no canal faz a inscrição deixa seu comentário seu like e ativa o sininho beleza? é aproveitável